O finalzinho da roguinha aí, ó. Está ali do lado, né? Estou escutando um pouquinho. Meio dia, dormindo, 27 de junho, hoje. Vocês querem mais uma coisa aqui. Eles querem mais uma coisa aí, ó. Só que essa é a colar, não vai ficar mais. Pode ser um carro aqui leve, que vai ser coro aí. Não tem, né? É a forma, né? É a forma, é a forma que ele não vai, ó. Não tá certo, ele não está acionado, não tá certo. Isso, eu tô marcando tudo mais. É nada, nada. Falta assim. Tá certo? Vou ser um pouco de forma, né? Como é, ó. Valeu! Valeu!